Minha princesa, você é a jura de amor mais bonita que eu já fiz. Você é tudo o que eu sempre sonhei e aquilo que eu quero sonhar todos os dias é sempre uma forma de te amar e de te fazer feliz, pois é tudo isso que você merece. É o amor mais lindo, mais puro e mais verdadeiro de todo o mundo. Você merece muito mais do que a verdade. Pelo resto de nossas vidas, eu serei eternamente apaixonado por você. Mas não somente isso, farei de tudo para fazer você feliz. E prometo ser fiel pelo resto de nossas vidas, Pois realmente, você é a jura de amor mais linda que eu já fiz na vida. Não preciso, meu bem, de mais nada no mundo a não ser você. Posso afirmar que o nosso sentimento é forte o suficiente e elimina qualquer dúvida que possa surgir eventualmente. O que temos é raro, o que temos é precioso e mesmo delicado é de valor imensurável. O que temos um pelo outro é um sentimento tão puro e verdadeiro chamado de amor. Com você, meu bem, percebi o que é felicidade a dois. Conheci uma sensação e me deixei levar por coisas que me transformaram na vida. Quando você me beija, eu flutuo nas nuvens, eu chego ao paraíso. Você é o lar que eu preciso no mundo. É a mulher que me faz sentir bem, feliz, apaixonado. Quero que nossas vidas se ouram, quero com você ser um só. Que o nosso caminho se prolongue pelo tempo que for. Com você, eu quero que o nosso amor construa um teto forte para que a nossa família cresça, prospere e prevaleça sobre todos os problemas da vida. Eu sei que encontrei tudo o que precisava no mundo quando encontrei você, meu amor. Pois você é a jura de amor mais linda de todo o universo. E agora que finalmente encontrei você, que tanto sonhei em minha vida, eu sei que o nosso amor é perfeito. E agora, meu bem, durante esse momento em que eu abro meu coração para você, eu digo mais uma vez que você pode acreditar que ficaremos juntos até o fim. Eu nunca mais quero me ver longe de você e nunca mais vou deixar que você se afaste de mim porque eu sei que o nosso amor é verdadeiro. O tempo não consegue separar e o amor que existe em nossos corações se prolongará por toda a vida. Ficarei com você até o fim. Vamos construir um lar e transformar o mundo ao nosso redor. Amanhecerei ao seu lado todos os dias. Serei seu abrigo, seu melhor amigo, seu companheiro de todos os dias e de todas as horas. O que temos juntos, meu bem, é tão raro e bonito que me faz acreditar mais ainda que Deus trouxe você para mim. Amanhã, sempre e eternamente, eu prometo dar sempre o melhor de mim a você, minha paixão. Prometo o meu amor à vida toda. Pois eu não tenho a menor dúvida de que você é o amor da minha vida e que eu quero passar o resto dos meus dias ao seu lado. Eu não tenho a menor dúvida desde o dia que eu te encontrei e me encontrei também. Só existe uma certeza em minha vida que você é o amor que tanto sonhei, que tanto desejei. Essa é a certeza que eu tenho, meu amor. Que longe de você eu não posso viver. Eu não existo sem você. Eu quero mais do que tudo construir uma família. Ser seu companheiro, seu ombro amigo. Eu quero mais que tudo estar ao seu lado em cada amanhecer. Você é tudo o que faltava na minha vida, meu bem. E tudo o que eu preciso para ser feliz. Se você me dissesse para fugir agora com você, eu faria isso sem pensar duas vezes. Eu sei que qualquer lugar do mundo que eu esteja com você será o lugar mais especial de todos. Somos feitos de amor e pelo amor que temos no nosso coração seguiremos firmes até o fim de nossa vida. Pois você é a jura de amor mais bonita que eu já fiz. Você é tudo aquilo que eu sempre sonhei. E prometo cuidar de seu coração. Pois seu coração é meu, meu amor. Quero que você segure na minha mão e não solte nunca mais. Eu quero te ver feliz todos os dias e ao seu lado vamos juntos admirar cada conquista nossa, com um coração cheio de orgulho por ter alguém tão incrível ao meu lado. Quero te ver vencendo no mundo e te apoiar, meu bem, em qualquer decisão que você tomar. Construir uma vida com você e você comigo. Assim eu serei o homem mais feliz de todo o universo. Meu bem, não existe nada nesse mundo que eu não seja capaz de conquistar se você tão somente segurar em minhas mãos me dá um beijinho gostoso. Eu sei que você me dá forças e eu vou te amar a minha vida inteira e te dar tudo aquilo que você merece. Quero estar ali, meu bem. Quero estar sempre contigo. Onde você for, quero ser seu par. Porque desde que te conheci a vida começou a fazer sentido. Vem, vem ser feliz ao meu lado. O meu coração será o mais feliz coração de todo o mundo. E eu cuidarei do seu coração como se fosse a minha própria vida. Nunca tive tanta certeza disso, meu bem. De que te conhecer foi tudo que sempre sonhei. Agora, você é metade minha e eu sou metade seu. E juntos somos um só coração. Quero dividir tudo com você. Meus sonhos principalmente. Quero te dar tudo o que uma mulher tão incrível quanto você merece. Quero viver e respirar você todos os dias da minha vida. Seu sorriso é a luz que ilumina o meu viver e que me faz acreditar sempre que Deus nos uniu por um propósito muito especial. É você, meu amor. A jura de amor mais linda que eu já fiz em toda a minha vida. e por falar nisso eu quero passar o resto da minha vida amando você. Te amo muito, minha princesa e te fiz esta declaração de amor. Receba o meu beijo carinhoso o meu abraço gostoso com esse meu jeitinho manhoso de dizer que sou para sempre seu mineirinho apaixonado. Confira sua inscrição, meu bem em nosso canal deixe aquele joinha e abra seu coração nos comentários. Isso alegra muito o meu coração e claro me faz te amar ainda mais. Peace. Outro Transcrição e Legendas Pedro Negri